E aí galera assistindo meu canal, está começando mais um vídeo do canal IC dia a dia Exclusivamente para você que está assistindo, beleza gente? Como é que vocês estão? Esse aí gente, no vídeo de hoje nós vamos aqui estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês Desse jogo aqui, Towship, joguinho de fazenda Beleza? A gente vai estar jogando aqui o nível 7 Nível 7 aqui gente, para vocês Eu já fiz bastante melhorias aqui na fazenda Fiz bastante coisa aqui E vou estar fazendo aqui o nível 7 para vocês Espero que vocês gostem do vídeo Que vocês curtam aí Se você gostar já deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha com todos os seus amigos Para fortalecer o nosso conteúdo Para fortalecer o nosso vídeo aí, beleza? Vamos lá Travando um pouquinho aqui Vamos ver aqui se a gente Demora um pouco menos de tempo Para não ficar um vídeo tão longo assim E aí E aí Bom gente, aqui nós temos aqui Várias encomendas Vou tentar pegar alguma coisa aqui Já vamos construir a delegacia Pronto Aqui está meu hospital Pronto Construção concluída A gente já está Quase na metade Quase na metade do nível 7 Aqui é uma fábrica de usina de açúcar Lá de cima Cadaria Gabinete Beleza Música 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 X vai ficar morrendo de fome aqui gente do céu Vamos lá Música 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 Vou colocar a câmera de volta aqui para vocês Que deu Uma pequena falha aqui nas câmeras Música 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 Nível 7 aqui Tá quase finalizado Vamos aqui dar uma olhada aqui Os vaquinhos Comendo E aí galera, se gosta desse vídeo Já deixa seu like, gente, se inscreve no canal aí Pra fortalecer o nosso trabalho E o nosso conteúdo aí, beleza? Não esquece aí Porque sempre tá tendo vídeo novo Pra vocês no canal Sempre que tá tendo um vídeo melhor do que o outro Hum, meu cérebro tá cheio Meu amigo Hum O que eu preciso pra melhorar aqui? Tinta E eu não tenho Vou colocar um de galinha Beleza Hum, vamos ver no olho Pra botar aqui o que tá precisando Vamos lá Vamos lá, vamos lá Temos aqui, ó Maravilha Pedido aqui atendido Beleza Subimos para o nível 8 Subimos aí pra nível 8 Liberamos aí Várias coisas Nova foto Perfil Beleza Ah, que suado Galera do céu Tô com sono daqueles Boa Oh Boa 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 o que eu tenho que fazer aqui desvio que os benefícios exclusivos, essa seta vem só quando a gente não precisa dela meu Deus do céu tá eu não quero nada disso, já passei já o nível 7, já estou no nível 8, vou só atualizar um pouquinho vocês só atualizar um pouquinho vocês aqui ó vamos ver se consegui aumentar aqui, vou tentar aumentar no canto aqui ó, 65, 90, beleza, aqui eu já consegui expandir aqui eu consigo expandir também, já comprei dois territórios a mais por enquanto gente, eu vou estar expandindo só lá em cima vou pegar esse daqui também o chadeiro está cheio que maravilha acabou mais, desbrucando aqui mais a falta de perfil, não tem interesse o que falta no vagão do trem, cenouras, não tenho, pães eu tenho, vamos abastecer e vamos aqui é gente, realmente agora não tem o que fazer, agora eu vou só gravar o próximo vídeo para vocês, do nível 8 e bora bora, isso mesmo, vamos finalizar o vídeo eu vou só finalizar aqui vou finalizar aqui ó só mandar essas encomendas aqui ó queijo 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 eu esperei encher a barrinha aqui para nós podemos enviar que vai dar 77 estrelas mandei mais um então vamo que vamo Vamos que vamos Eu vou tentar deixar todas as fábricas Trabalhando, tá gente Ó Deixar esses dois aqui fazendo E vou Vou deixar esses daqui fazendo também Já era Padaria Eu vou fazer aqui Colocar esses trigo aqui Plantar mais um pouco Colocar esses daqui Plantar mais um pouco Vou colocar uns pontos Pra fazer aqui Beleza Vou tentar mandar esses daqui Maravilha Mandei um trem aqui Esse trem foi pra Berlim Vai demorar 20 minutos pra voltar Mas é isso aí galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já deixa seu like Se inscreve no canal aí E compartilha com todos os seus amigos aí gente Pra fortalecer o nosso vídeo Nosso conteúdo Nosso canal aí A gente já tá chegando E mais uma meta Mais uma marca De De 300 inscritos A gente tá quase finalizando já Essa marca aí de 300 inscritos A gente vai tá Gravando aí um vídeo exclusivo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu tô fazendo Alguns testes novos aí Pra gente ver se Fica bom E espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí gente Forte abraço pra vocês E até a próxima Fui